Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre uma fonte de energia que está crescendo cada vez mais em Alagoas, é o gás natural. Também vamos falar sobre os altos índices de suicídio entre mulheres aqui no estado, por que é que isso está acontecendo e como evitar. Muita gente não sabe, mas o gás natural é muito mais limpo, econômico, eficiente e seguro do que o gás de cozinha, aquele que vem no botijão. Aqui em Alagoas essa fonte de energia vem crescendo cada vez mais. E quem vai falar sobre o assunto é o diretor da Algaz, Arnob Cavalcante, que está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar explicando então essa diferença aí entre o gás natural e o gás de cozinha. Por que ele é tão mais seguro, tão mais eficiente, tão mais limpo? Porque na molécula do gás de cozinha, ela normalmente, todos os gases, todos esses combustíveis fósseis, eles têm como característica a chamada química orgânica, ou seja, os hidrocarbonetos. É carbono, são ligações de carbono com hidrogênio. A molécula do gás de cozinha, chamado butano, não sei se de vez em quando a gente ouve falar gás, butano, que é o gás de cozinha, ela tem quatro átomos de carbono. Então, enquanto que o gás natural, ele tem um ou duas moléculas de carbono, ou dois átomos de carbono. Então, em termos de limpeza, você vai ter o triplo ou o quádruplo de uma agenda não muito agradável para a natureza, o gás butano. O nosso gás natural, ele emite muito pouco poluentes. Pois é, além de versátil, eficiente, ainda é uma fonte de energia boa para o meio ambiente. Além do mais, quando você utiliza ele, hoje ele canalizado, hoje, por exemplo, os arquitetos, porque hoje em Alagoas já tem um padrão. Se você vai comprar um apartamento, um dos itens de valorização é ter ou não gás natural. Por quê? Se você tem o gás natural, você não vai ocupar espaço na sua garagem com butijão, na sua cozinha com butijão. Ou seja, tem aquela questão da comodidade. De repente, falta gás de cozinha justamente num dia de domingo ou numa hora de uma festa. Essa questão do gás natural... Que está sendo aquele bolo, de repente, o gás acaba, acabou o bolo. Então, são várias comodidades que permitem, por isso que hoje, nos outros países, utilizam o gás como já um elemento de coxão, já como função de coxão para todas as residências. Em termos de consumo de residência, o senhor falou que os condomínios agora estão implantando o gás encanado, mas a gente não vê muito ainda nas casas, de um modo geral. Ainda tem essa mentalidade do gás de cozinha? É, porque, na realidade, o que é que ocorre? A gente... o gás de... essa operação, essa logística, essas instalações nos prédios, eles dividem bastante o custo. Enquanto que numa casa, normalmente, esse custo não é muito... ou seja, é embutido apenas para um consumidor. Na hora de montar a sua logística, a sua rede de gás. Além do mais, o que ocorre é que, normalmente, as residências, elas estão fora do eixo... Do eixo de encanamento. De encanamento, ou seja, a gente chama dos nossos gasodutos. Agora, isso está... os gasodutos, eles estão se expandindo, né? Então, a tendência é que isso se torne mais viável para as residências. A tendência, justamente, a gente, como nos Estados Unidos, para você fazer um condomínio, se não tiver gás natural, a própria prefeitura, por exemplo, o órgão responsável pela autorização, nem autoriza a liberação do condomínio. Aqui, a gente ainda não tem. Não chegou esse momento na Europa para você abrir um condomínio. Se não tiver o gasoduto para atender aquela residência ou aquele local de construção, não é nem liberado pelo órgão. Entendi. Então, no caso, a gente ainda pensa na questão da residência. Ah, nem todo mundo tem o gás encanado e tal, mas, em compensação, o setor de indústria consome bastante, né? A gente tem um maior consumidor aqui. Isso representa economia, isso gera dinheiro, né? Você vê uma das vantagens comparativas hoje da Braskem, que está localizada em Alagoas, e a duplicação que ocorreu há cerca de seis anos atrás. Um dos fatores decisivos para a ampliação dessa planta tem sido o gás natural, porque ela tem uma vantagem competitiva em relação aos outros energéticos. Nós vimos recentemente, há cerca de três anos atrás, a entrada de operação da Porto Belo, no polo José Aprijo Vilela, polo de Marechal. Um dos fatores decisivos na hora da implantação da indústria Porto Belo em Alagoas, que consome hoje quase 50 mil metros cúbicos por dia, foi justamente a oferta de gás natural. O produto que é naquela região tem, né? Agora, a malha, você falou assim, ela não é uma malha muito grande ainda, mas está se expandindo. Tem previsão, inclusive, de interiorizar, não é isso? É. Uma das marcas do governo, Renan Filho, inclusive, ele sempre colocava para a equipe de governo, que ele queria ser caracterizado pela interiorização do seu desenvolvimento. A capital de Alagoas, ela é dotada de infraestrutura em todos os aspectos. E uma das metas, né? E o caminho que o governo tem dado na área econômica é justamente a interiorização do seu desenvolvimento. E a Algaz vem participando ativamente dessa agenda proativa do governo Renan Filho, onde nós, ainda nesse primeiro mandato, depende apenas da agenda do governador que vem trabalhando, a gente vai entregar o primeiro projeto de interiorização do gás em Alagoas. Ou seja, é uma reivindicação de quase 40 anos da região do Agreste. Há 20 anos, a Algaz vem trabalhando, discutindo essa proposta. E desde o início do governo, com seis meses, o governador Renan Filho deu a ordem de obra da instalação do canteiro. E muito proximamente, eu acho, no próximo mês, o governador está entregando ao povo de Arapiraca, mas não é só Arapiraca aberta. É importante frisar que a chegada do gás em Arapiraca, canalizado, vai permitir a gente construir os famosos gasodutos virtuais. Ou seja, eu poder comprimir a partir de Arapiraca e levar para a região do Agreste, para os postos de gasolina. Porque um gasoduto desse, ele não vem simplesmente com o gás, ele acompanha todo um processo de desenvolvimento. O gás traz junto com ele, metaforicamente, essa questão do desenvolvimento. Nós estamos levando, e o governo Renan Filho está levando uma agenda de desenvolvimento para o Agreste a partir do arranjo produtivo do gás natural. Isso vai gerar empresas convertedoras, empresas para transporte, porque, de repente, tem muitas cidades, por exemplo, Santana, que precisa do gás natural para veicular, por exemplo. E hoje não é atendido pela distância do elevado de Maceió. Mas, com a chegada do gás em Arapiraca, isso vai permitir que o gás chegue em Santana do Ipanema, por exemplo, o gás veicular. E não só para a região de Ipanema, num raio de 80 quilômetros vai poder ser abastecer. Pois é, isso vem junto, vem emprego, vem renda, vem muito crescimento para a região. No início da nossa conversa, você falou que a Alagoas está bem colocada no mercado de energia por conta do gás natural também. A gente usa metade para abastecer o mercado interno, a outra metade a gente contribui com a matriz energética. Então, capacidade para expandir para o Estado, a gente tem sobra. Justamente, essa é a ideia. Nós não queremos aqui fazer uma guerra. Não é que a gente não queira ajudar os outros Estados vizinhos. Nós continuamos ajudando. Mas se a gente tem um energético barato, eficiente, que está na agenda verde, a agenda das energias limpas, e que pode contribuir para o desenvolvimento, por que não utilizar? Então, essa é a lógica que a gente está trabalhando quando a gente está interiorizando, ou dando esse primeiro passo da interiorização do gás natural em Alagoas. Agora, você fala muito em relação a fontes de energia, que elas podem ser finitas. Como é que a capacidade de produção de Alagoas de gás, a gente tem condição de produzir por muito tempo, é uma fonte de energia que pode ser considerada duradoura? Eu falo que o senhor falou na questão das fontes firmes e as não firmes, querendo ou não, o sol é uma coisa que vai permanecer. O vento permanece, o gás permanece. Olha, hoje a reserva definida em Alagoas dá quase 3 bilhões de metros cúbicos. Então, uma reserva considerável. Hoje, no Nordeste, compete com Bahia, que tem um volume maior, e Rio Grande do Norte, mas é um gás associado com o petróleo. Então, nós somos um gás não associado, isso facilita bastante. No entanto, eu não posso considerar que só esses 3 bilhões é a nossa reserva. Por quê? Porque, como não tem demanda, não existem pesquisas investigativas para procurar novas reservas. O potencial é bem maior, então. O potencial é bem maior. Acreditamos que seja bem maior. Se hoje, com um bilhão e meio de metros cúbicos por dia, já está atendendo o nosso estado e está sobrando, não há pesquisa nesse sentido. Mas entendemos que, uma vez acelerando essa cadeia do gás natural, a gente descobre mais reservas. A Petrobras também está entrando nesse mundo de energia. Novos players estão entrando nesse mundo de energia, no mundo da prospecção. Então, é provável que novas reservas sejam apresentadas. Acho que a palavra é essa, prospecção. Na verdade, é um mercado que ainda tem muito para crescer ainda. É, na realidade. O Gás investe em pesquisa científica também. Tem esse interesse que o conhecimento se expanda para que se possa expandir o negócio? Nós temos um convênio diretamente com a Universidade Federal de Alagoas, o curso de Engenharia Química, na Mecatrônica, toda ela trabalhando nesse processo tecnológico, de inovações. Tem uma agenda muito atuante nessa área, para buscar justamente novas tecnologias do gás. Então, a gente tem pioneiro hoje, no nosso sistema hoje de monitoramento, é um sistema muito requisitado, inclusive, pelas outras companhias. Somos muito visitados por sermos referências nisso. No gás residencial, hoje, Alagoas só perde, só para o Rio de Janeiro e São Paulo, em termos do gás residencial, do uso do gás para residências. Então, é uma marca importante que Alagoas tem. Porque a gente ainda tem o que crescer, né? Tem o que crescer. Ok, então. Arlob Cavalcante, diretor-presidente da UGAS, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Pauta Especial e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima. Na nossa inauguração, quero contar com a presença de você. Estaremos lá, com certeza. O governador, com certeza, vai convidar toda a equipe para trazer esse marco histórico para o estado de Alagoas. Com certeza estaremos lá. Seja mais uma vez, seja sempre bem-vindo. No próximo bloco, a gente fala sobre os casos de suicídio entre as mulheres que vêm aumentando aqui em Alagoas. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho